A gente não pode ver mulher Se ele já queimante a maixar E a perda é na chave Não, na minha barra ele não tem Ela tá dançando eu me pulo e me deu A moidade na cabeça não ficou Ela tá dançando eu me pulo e me deu A moidade na cabeça não ficou E olha a dançando eu me pulo e me deu A moidade na cabeça não ficou Ela tá dançando eu me pulo e me deu Apoiando na cabeça, me pôr no sol, o dedo a mulher, a beijo, tudo assim vá Vem se parar, te pôr, te abaixar, vou devagar O banho tá acabando, não consigo mais cantar Vai caindo, vai caindo, bora Me pôr! 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 Eu vou motivar que meu fôlego tá acabando Eu não consigo, mas que é bom Vai caindo, vai caindo agora Eu não consigo, mas que é bom Eu não consigo, mas que é bom Eu não consigo, mas que é bom